Oi gente, tudo bem com vocês, povo de Deus? Eu espero que sim. Eu sou a Maria Eduarda e esse é o nosso canal e hoje tá começando mais um vídeo. Bom gente, voltei. Fazia dias que eu não gravava, né? Mas é porque eu tava bastante na correria. Semana de provas, trabalho na faculdade, então fica bastante corrido pra mim. Mas estamos de volta, estamos sempre gravando vídeo aí. Logo vai sair um vlog também pra vocês. Na verdade, vocês estão assistindo esse vídeo, eu não sei se o vlog já saiu, vai sair. Mas fique ligado aí. Então pra você não perder nenhum vídeo, já se inscreve no canal, já ative o sininho de notificação. Porque todas as vezes que eu posto esse vídeo, você já vai ser notificado, beleza? Bom gente, o vídeo de hoje eu vou contar pra vocês em primeira mão. A minha plateia ali. Gente, primeiro de tudo eu quero dar uma dica pra vocês também. É que eu tô lendo um livro que eu acho muito importante pra você e que é casado. E principalmente casado, pra você que é recém-casado ou até mesmo noivo, namorado. Que vocês estão aí com o propósito de firmar um casamento, firmar um relacionamento. Eu quero dar uma dica pra vocês que é o livro As 5 Linguagens do Amor. Vou deixar aqui uma foto pra vocês do livro. Pra que vocês possam estar acessando, seja lá lendo esse livro no digital ou impresso, né? O livro físico. Mas eu deixo essa dica pra vocês que eu acho bem importante você estar lendo. Porque esse livro ele te ajuda em tanto a restituir o seu casamento, quanto você entrar em um casamento já tendo certas ideias, né? De como se comportar e pra ter um bom casamento. Eu vou contar pra vocês o dia que eu fui sequestrada, gente. Então é isso aí. Assiste até o final pra vocês verem como que... Como que aconteceu? Eu tô contando em primeira mão. Então tá todo mundo olhando pra mim pra ver como é que aconteceu, beleza? Bom, gente. Foi assim. Na semana passada eu... Geralmente, como eu já comentei aqui no canal, eu vou pra faculdade de bike. Então, esses dias eu fui de mototáxi porque eu tinha trabalho pra fazer e tal. Alguma coisa assim. E aí eu tenho sempre um mototáxi que é mais frequente, assim, com a família, é mais conhecido, né? Então sempre quando eu preciso eu andar com ele ou ir pra faculdade ou pra voltar é sempre com ele. E esses dias eu precisava muito pra faculdade, que era dia de apresentação de trabalho, então eu precisava chegar mais cedo. E ele não podia me levar porque ele tava em uma corrida e tal. Aí eu fui em contra de um outro mototáxi pra me levar pra faculdade. Beleza. Tô indo... Só que eu já tinha andado com esse rapaz, com esse homem, né? Ele já tinha me... Ele já tinha me trazido da faculdade, alguma coisinha. Agora ele tava me levando pra faculdade. Beleza. Aí eu tava indo. Só que como eu sempre vou com um mototáxi só, eu já tenho... Sempre temos um caminho, né? Que é por ali que a gente sempre passa. Bom, aí esse outro mototáxi, ele foi passando por uns lugares diferentes. Eram os lugares que eu nunca... Eu nunca tinha passado, né? Aí ele... Eu não sei como onde nós foi parar aqui, ele achou uma estrada de terra. E tava escuro já. Já era quase sete horas. Aí eu peguei e falei assim... Eita! Nunca passei por aqui. Aí ele falou assim... É, porque aqui nós já vamos sair lá na avenida do Serginho. Sei lá. Ele falou o nome do cara. Eu falei... Tá, só quero sair lá na avenida. Vambora. E aí, quando a gente tava passando por esses lugares, eu já comecei a pensar, né? Aquele filme de ação que a gente assiste. Eu já pensei... Eu já pensei como eu iria dar o golpe. Eu já comecei a pensar em como que eu ia dar o golpe nesse cara. E aí o pior é que eu olhei no meu casaco. Eu olhei no meu casaco. Aí eu peguei e já pensei. Eu pulando da moto. Teve essa opção também. Passou várias opções pela minha cabeça. Eu pular da moto. A segunda opção era dar um golpe nele. Não sei como. E aí... E aí eu ainda saí pilotando a moto. Bom... Aí eu olhei assim pro meu casaquinho. Eu já imaginei o meu casaco todo rasgado. E aí eu falei, ai meu Deus, não pode acontecer isso. Eu nem pensei em me machucar. Eu pensei no meu casaco todo rasgado. E a terceira opção foi chamar a polícia. Foi fazer alguma coisa. E no final, gente, deu tudo certo. Porque eu não precisava acontecer nada disso. Porque logo a gente já chegou no lugar lá. Mas aí depois eu pensei assim. Eu falei, gente, como que passou tanta coisa pela minha cabeça. Que eu me senti muito astro naquela hora. Falei, não, alguma coisa eu vou fazer aqui. Vai dar tudo certo. Ai, bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É cada coisa que acontece na nossa vida, né? Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração.